O japonês tem três filhas, uma é Yoshiko-san Yoshiko-san é a mais nova e é uma linda conhã Ela é índia do oriente, eu sou bobe daqui Falou comigo em japonês, respondi em guarangue Wat suhenaide, me falou assim Eu respondi na moite, ro-re-chave A índia lá do oriente, gostou do burrito aqui Japonesinha é minha cunhata aí Plantação lá do japonês, é coisa que eu nunca vi Lá tem um pé de pimenta, que mais parece um kaki Lá cresce jabuticaba, do tamanho de maçã Mas sua fruta mais linda, se chama Yoshiko-san Yoshiko-san, minha linda, Yoshiko-san me porã Não casaremos na igreja, nossa paixão é pagã Esquece o Deus da igreja, venera o sol da manhã Desmaie o corpo na relva e diga pro seu galã Wat suhenaide, me falou assim Eu respondi na moite, ro-re-chave A índia lá do oriente, gostou do burrito aqui Japonesinha é minha cunhata aí Japonês me comprou o chão, me comprou roça de arroz Vendi o arroz e o chão, não entreguei nenhum dos dois Vou casar com a filha do japonês, o resto eu vejo depois Seu japonês não se zangue, foi sua filha quem me propôs Wat suhenaide, me falou assim Eu respondi na moite, ro-re-chave A índia lá do oriente, gostou do burrito aqui Japonesinha é minha cunhata aí Wat suhenaide, me falou assim Eu respondi na moite, ro-re-chave A índia lá do oriente, gostou do burrito aqui Japonesinha é minha cunhata aí A índia lá do oriente, gostou do burrito aqui